MÚSICA Aí chegando Vinícius, olha o Vinícius, limpou o lance, linda o lance, perna esquerda, golaço! Gol, Vinícius! Um golaço para o Polivamente! Uma jogada toda individual, arrancada pelo lado direito, invadiu a área, tirou dois zagueiros da jogada e bateu de esquerda, longe do alcance do goleiro! MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.